A gente queria iniciar o vídeo, mas está tão mal que eu nem tenho que iniciar, mas pronto, hello hello sejam bem-vindos a mais um vídeo, antes de tudo vocês passem nas minhas redes sociais, no Instagram e no TikTok porque também é super importante, o que é que eu vou gravar? Estes 4 dias no Porto Santo, a gente está agora dentro do carro porque o irmão do Nando vai nos pôr ao barco, o Nando também não vai ao carro e deixa o carro para lá 4 dias na rua fica aí, o irmão do Nando vai a nos pôr e nós vamos para o barco, eu entretanto vou gravar mais quando eu estiver no barco vamos ir à sala das crianças, é a sala de jogos, mas é a sala das crianças, é a sala que as crianças têm brinquedos não basta trabalhar mais brinquedos, ainda quer ver mais brinquedos só acho que a gente está andando para quem mantém brinquedos agora? sim porque a gente, acabamos de entrar, ainda não tem brinquedos, ninguém mesmo, nesta porta ainda, as casas dá uma adrenalina e acima, que eu acho que nós não vamos a saber é gente curiosa, queremos ver isto inclusive vocês conseguem encontrar isto lá na loja dos Gobos do Homem Nelson, está bem, tem ali um dinheiro, bem engraçado então viemos aqui para a rua depois, para a gente ver, só que ainda tem um andar de semana, vamos ver se a gente vai mas bem giro, não é? viemos ao topo vamos ver o meu marido aqui senti-se a destino senti-se mal gravei no barco mas é só has sentido mal mas eu sei vontade de vomitar mil e uma vezes que eu queria vomitar eu não dizia que não estava-se a sentir mal eu claramente só me senti mal mas ele no final admitiu que estava-se a sentir mal ele estava branco porque também o mar estava forte mas enfim, nós já chegamos aqui, vamos ir a pé até o hotel, que é 6 km mas o Nuno, por hoje, gosta de andar gente, chegamos ao hotel vou mostrar como é que é o hotel inclusive já tenho uns negros bem confortáveis porque já tenho uns pais a dormir vou-vos mostrar a casa de banho, ok? e o YouTube pelos hotéis tem um secador, uma beia, uma beia bem grande ai, que lindo eu a pensei que ia-me esquecer da minha escova de dentes mas eles têm escova de dentes e uma mini costa sim olha o Nuno em chocas ainda vimos isto hoje o Sany tem como é o papel aqui toalhas e esse aqui tem aqui o ducho está a ver? depois também vem uns chabeletes engraçado que eles realmente colocam oh, tem também uma geleta meu Deus ai, esse é toucas aqui no chão vai todos despedimos olha, por onde é isto? eu nem sabia que eles até põem está a ver? ah, isto sim é um hotel assim, hotel este é um hotel de quatro estelas mas apesar que está muito bom em Itália pois, tem este armário assim com cabelos vem bastantes cabelos porque vem ali e depois vem do outro lado, o Nuno vai abrir olha vem o cofre e vem várias coisas de arrumação sim, já me saí os filhos que já te usaram mas eles metem dois direitinhos pois tem dois roupos mas super aprovado vem aqui de duro gente estivemos na piscina eu acho que nem sequer gravei nada da piscina pergunto depois tomámos um banhinho olha, coloquei isto assim no cabelo veja e coloquei este vestido azulinho porque nós estamos a ir à pé para o centro sempre o que vocês estão vendo é que nós somos ferritas mas num aspecto somos ferritas mas a gente já vai gastar ali gastar 10 pois vocês vão perceber o porquê que uma ambulância a vir isto está difícil a coisa das só que o problema aqui é os autocarros tínhamos um autocarro há uma e depois o próximo autocarro era às quatro da tarde ia ficar no quarto do hotel até as quatro são duas horas quatro horas e já chego lá e já estou fazendo outras coisas e a gente ainda não almoçamos mas a gente também antes antes chegar ao hotel a gente tinha passado no supermercado e comprado uns molinhos só para matar a fome sabe gente é engraçado que disse assim olha não esqueças da tua toalha inclusive disse ele para pôr uma de reserva também e ele esqueceu e devemos ir comprar uma toalha para ele e comprei uma pulseira para o meu pé mas que vai para esta gente do nada unindo disse assim vai-se alugar uma mota e eu disse bem eles já têm carta de mota então ainda havia o problema então disse bem porque a gente está a alugar uma mota esta mota estou a ver hoje uma mota e agora é mais prática agora a gente não tem de andar tanto porque na minha ilusão pensei que era pouco pensei que era pouco para andar mas afinal não é pouco para andar ainda é bastante para andar então pronto agora viemos a casa a casa hotel não é? mas vamos sair porque agora com mota é mais fácil e mais rápido vai-se para a praia já não gosto de ter ido para a piscina de manhã vai-se para a praia agora estamos aqui na praia gente estamos só a apanhar sol porque isto não está há muito tempo e para dentro vamos acordar onde está ali a acabar de tomar banho eu já vesti este conjunto estão-me a ver super fofis porque nós vamos ir para o que era outra vez não consegui mostrar-vos a piscina porque tinha gente mas a piscina sim ela é bem grande nós já estivemos aqui inclusive eu fiquei aqui sentada mas depois também tem ali um dos para lhes estarem e mostrar a piscina dos babéis ah sei porque tem bem piscina dos babéis que é bocadero ai ai eu cheio de sono e tinha os meus biquinis e que ia secar que eu acho que já não é eles ainda estão meio melhores mas até que secaram bastante e ali onde é que vamos ir comer o pequeno amor eu sei gravar o meu louco mas talvez grava melhor depois mas a gente vai agora sair e trouxe até casaco porque agora de manhã ainda está meio que frio então só para não ficar doença posso pôr o casacoinho mas eu ontem depois de ter ido à praia à tarde não sei tinha gerganta que está aqui tudo a sabem mas aqui grava onde é que nós vamos vamos ir ao mirador e vamos tirar fotos porque é importante tirar fotos e que melhor foi de modo o que eu pensei que a gente ia fazer e o que é isso é impressionante a pessoa anda de moto anda tudo mas para cair sozinha cai sozinha e de repente passa a puxar nele e estou puxando uma praia e puxando tudo aí aqui dá para vir aqui este praia tudo nós estamos agora aqui praticamente a gente para aqui e vimos o final da praia aqui e estamos a dar a volta a ele eu não disse que íamos dar a volta a ele porque ele estava a tirar uma foto nós estávamos se vocês me seguem lá no instagram vocês certamente já virem que era uma foto numa luz só que aí em cima tinha tipo uma miradura assim e o chão é assim sabe mas vocês querem ver tem umas pedras assim grandes no meio não sei ele estava a tirar foto numa miradura e eu já estava indo para a moto eu só sei que pulo o meu pé bati com o pé numaqueles porque eu gosto de arrastar os pés que eu ao invés de levantar bem o pé eu rasto os pés e mas tipo tinha destas coisas só o problema que eu tropecei e bati com o joelho mas aguentei-me só quando eu olhei já tinha o joelho todo raspado e o dedo e o Nuno só olhassem para trás e dizia olha olhe o que é gente viemos a almoçar e com o meu chapéu que a mãe comprar eu peguei uma salada de euros melhor investimento da minha vida uau pedimos uma sangria mas ia pedir uma salada com calcline não tinha camarões também e o que é que pediste para comer? um hambúrguer 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 completamente um diferente e a proiazinha e os que se gostarem de chile eles conseguem de 16 euros não é bom mas no Porto Santo estamos a ser rabaltes não é que no Porto Linha lembras do Porto Linha? na Madara eu sei era muito maior e acho que era muito mais barato por 16 euros vem o que é? um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete oito camarões por 16 euros mas damos só viemos aqui passear muito assim na areia damos os chapatos ui quase caía mas dá um solzinho boa só que viemos dar assim uma voltinha depois vamos ir ao hotel então vamos buscar um quarto do banho vamos ir para a praia apanhar um solzinho não sei se vão-me pôr na água porque isto há tipo um tempo estão a ver meio roja voltámos ao hotel e vêm pôr um biquíno neste pato ruso que é rápido nós vamos ir num instante a uma praia para tirar uma foto que era aquela praia que eu tinha gravado um vídeo não sabe mas nós vamos só lá para dar uma foto porque está muito frio para entrar na água então entrar para o outrozinho e depois voltar para o hotel para virmos para a piscina do hotel é melhor andando lá atrás e virmos para a piscina mas eu não quero ir para a piscina e não 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 estamos aqui no hotel descansamos dormimos um soninho da tarde graças a Deus graças a Deus que a pessoa melhora num instante depois dormir um soninho da tarde vamos ir ao jantar acho que vai ser pizza ainda sempre vim por aqui porque é para a piscina hoje vamos ir comer pizza mas é isso a gente passeiozinha à noite a comer crepe no palito hummm já me esqueci de gravar ainda fiz um minuto do hotel rio ai não me deixe eu vou sair não me deixe pode tomar um pequeno amor só então hoje nós vamos ir para a praia o dia todo graças a Deus já está a ver ali um solo que ontem não estava e achem que temos de entregar a malta porque achem que é hora de entregar a malta gente parece uma velha achei mas espetapão é que eu vou calma porque peraí e vamos para a praia já demos um mergulhozinho e disse a minha nana queria dar e dizer também venha por santo e me dou um mergulho sério é uma pergulha eu não estava com as sortes a combinar com o meu biquini ahahahahah é que ela está nois apanhei o bronze olha já apanhei aqui uma marquinha vá não está assim tão coisa mas vim só um dia à praia imagina se eu viesse tudo mas não vou vir infelizmente tenho que fazer praia na madeira olha o meu joelho como que ele está gente íamos pedir aqui uma lambeca eu não estava mas a gente só pede uma porque não vale a pena dar a vida hoje porque eu não consigo comer muito era e eu não também depois não bom está tanto que é louco o doguinho até veio se frescar olha o doguinho lindo vamos passear nesta frente porque é ilícita olha o meu todo um bocadinho de tempo também agora temos a fazer tempo uma inveja agora de ir para a piscina para a aula neste caso piscina não mas para a aula já viste amor já viste então é ilícitos ruim super fofo e muita coisa estamos a ver e ele joga-se para a aula e é bom o Nuno disse que era meia hora a andar e? não sei se já estamos a andar meia hora estamos a 28 minutos vai bater meia hora meia hora e não chegamos lá ainda a rua da meia volta muitas coisas estão ali está cheio de raminha raminha? é raminha hoje hoje e aqui se lá está-se quase eu estou morta eu estou morta e está bem? não não isto está cheio de pinturas olhem que lindo está cheio de pinturas mesmo vocês quer dizer realmente? chegámos a levar tem as minhas peças a morrer mas fora isso é tudo ok entrando nisso não é nome é sushi dobe não isso é como se fosse um foto dobe saí da Madeira para vir para o professor antes comete isto existe muito leite eu estou aqui devorando a mãe isto é um apelo a todos os pessoas que trabalham com sushi não é verdadeira é para fazerem por favor não é? por favor e ainda acho que as nossas férias estão chegando ao fim e quero chorar foi muito bom tenho a minha joelha ainda a doer olha como é que ele está olha como é que ele está aqui o Nuno vai ter uma foto do hotel mas o hotel que ficamos foi isto aqui bem moderno bem bonzinho eles podem vir ontem nós estávamos a passar aqui e vimos coelhinhos e vi se vi algum para vos mostrar nesta parada aí temos coelhinhos estão sozinhos o Nuno já quis ver porque ele já não aguentava estar lá sentada estava bem sentada lá na recepção sem show sem nada com medo com medo naquele sofá confortável tem um escaldão aqui estão a ver está isto de branco mas é do alibu por causa da ferida tem que estar ali isso não vai me amaguar muito e aqui isto foi destas sinelas de ontem não fui sequer destas destas eu tinha apanhado assim mas fui destas sinelas de ontem o Nuno também tem o escaldão nos pés mas ele agora está de sapatilhos não é feio enfim depois nós vamos ir almoçar porque vamos chegar ao centro vai ser uma hora que a gente vai apanhar o teu carro cheio que é meio dia e 47 o teu carro é em 2015 ainda temos 20 minutos para numa parada o Nuno pensa que o Nuno disse que dava tempo de sair de ali a uma ontem e ele agora quer sair lá mais cheio calma e já desde o quarto continuou não não mas pronto vamos apanhar o teu carro vamos ficar ao centro e vamos ir comer um hambúrguer peguei do meu hambúrguer e fui à noite pesquisar porque eu não queria pesquisar encontrei aquele caminho no centro que não quer andar com as balas de um lado ao outro que neste caso é só uma mala é engraçado que aqui as coisas são praticamente dizem uma coisa um horário está na porta o horário e não estão abertos olha vocês que antes de abrir um gozo pelo amor de Deus vocês pensem se fecharam de uma vez vocês coloquem que fecharam de uma vez não estão abertos diz que só está aberto à tarde mas é mentira que a minha mãe estava aberta também na hora do almoço e estava ali que só fechava às 3 isto não é 3 horas isto é uma hora e meia estou deitados na relva a fazer tempo já almoçámos almoçámos um pequeno estamos aqui estamos aqui vamos mostrar como é que estão aqui vamos mostrar como é que estão aqui isto é a nossa vizinha curti-me o espinho vim comer o quando vai-se fazer tempo e vim comer mais uma coisa de estas porque isto não é um bojo portanto sei que nem mais onde está quente está com algo mas eu vim comer mais uma coisa quente e nós estamos ao bem doce vamos comprar umas saladas para a gente comer dentro do barco e também comprámos frutinhas e comprámos uma garrafa de água e assim ver a coisa de levar a mala para me levar a mala vamos ir a pé para o barco porque a gente somos frequentes gente já está perto ali ao barco isto aqui é uma caminhada que ainda temos que fazer estou indo que apanha mais no escaldão o que é? mas só o sente quase quente tem que entrar uma pedra no sapato tentar tirar já está aqui está sombrinha ainda bem eu tenho que às vezes a campanha escaldão também aqui já não vou do braço mas feliz que estou aqui com um mini bronze e só vim de ir à praia eu estava sentindo a sair dos dias três dias seguidos tinha apanhado um bronze mas o netinho mas não importa depois que estes indo para na madeira fazer tudo em portanto aqui passeia bastante senti aqui um osso para destranho é gorda e merda esta coisa aqui é um osso a ver olha o efeito de vidro eu gosto de sinos de vidro com o lado do neilar é assim está meio sujo mas isto é tipo vidro que é que tem do lado do eu sustento às vezes um molde em esferovite e depois está é como se fosse uma reciclagem tá bom vou vos mostrar mais que para mim estão a ver é tipo um vidro tipo são vidros colados pronto já vamos embora nem tem um vidro mas está tão bonito aqui está tão clarinha não então já estamos aqui na barca desta vez nós arranjamos um vasinho aqui na cantinha a meio do barco para ver se hoje eu não me sinto mal porque eu me judeu tão mal na outra vez eu não estou mal que foi tipo foi péssimo mas olha não está aqui não não olha ai nós arranjamos esta barca aqui tem um vasinho para as cadeirinhas mas desta vez é no meio porque como é que se cheira bom até aqui a gente comprou uma salata muito inglesa para comer do barco a gente vai comer literalmente hoje é tarde porque a gente já chega de poder ir de tal então se eu comer não é está escuro está escuro está escuro porque quando eu estava ficou ok mas a gente achamos agora vai começar a fazer uma linha para sair e eu não vou sair e eu vou sair para poder sair depois vamos ver como é que estava então a mamãe está satisfeita para sair a péssimo mas eu vou esperar assim como é houve o irmão do Nuno vai no postagem e eu presumo que ele já esteja e pensei que ia ficar na casa do Nuno sobre o final vamos ficar amanhã porque eu amanhã vou trabalhar amanhã pensei que não ia para aquela loja mas afinal vou para aquela loja por isso vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá